Música Vai pegar no... Só dormir que... Tá ligado? Como faixa pra sua base Música Fazer o portão em cima da laje Música Tomar do canque à vontade Música Isso que é vida de verdade Música Se eu acertar... Você vai me dar sua... Caramba! Se eu acertar, você vai fazer uma música até o meu aniversário Se eu acertar... Você vai fazer tudo o que eu pedi Pra um dia Se eu acertar, você vai admitir todas as vezes que eu estive certa Você é muito ruim, tio! Não! Se eu acertar, a gente vai abrir nosso relacionamento Pode bem encher Eu acertava se eu fizer uma saída em mim todas as vezes que eu pedi Não! 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 Se eu acertar, eu sou corda Nossa! Foi quase! Você viu, né? Eu acertava, você não vai comer meu cu É! Gente! Não vale! Se eu acertar, eu vou comer... Sempre que eu quiser Não! Não! Tchau! 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 Tchau!